Grande barulhada na torre de Babel Grande barulhada na torre de Babel Acabou meu tijolo, traz pra mim Hã? Isso é uma jaca Oh, alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha Foi um auê, um auê, um auê Ninguém podia se entender Foi um auê, um auê, um auê Ninguém podia se entender Foi um auê, um auê, um auê Ninguém podia se entender Foi um auê, um auê, um auê Ninguém podia se entender Grande barulhada na torre de Babel Grande barulhada na torre de Babel Je ne comprende pas Tantzau, tantzau A canheri te cooptam juntime Por que nadie entende lo que estoy hablando? Foi um auê, um auê, um auê Ninguém podia se entender Grande barulhada na torre de Babel Grande barulhada na torre de Babel Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais Primeiro com A, depois com as outras É pra gente imaginar a confusão que foi Grande barulhada na tarra da Babau 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 Foi um mal e, um mal e, um mal e ninguém podia se entender Foi um mal e, um mal e, um mal e ninguém podia se entender Foi um mal e, um mal e, um mal e ninguém podia se entender Foi um mal e, um mal e, um mal e ninguém podia se entender É, pessoal, pessoal, alguém aqui fala português? Gostou da música? Então conheça o nosso DVD Minha vida é uma viagem